Olha, eu quero muito saber se você ficou sabendo dessa notícia nos meios tradicionais, pessoal. Porque é o seguinte, vamos lá. Eu vou te ensinar uma palavra hebraica, porque eu vou usar ela bastante aqui, eu não quero usar em português, tá? Beit Sefer, Beit Sefer é escola, perfeito? Então esse é o contexto, escola. E uma escola infantil, você sabe o que tem, né? Tem crianças. Então, olha só, realmente eu quero saber se você ficou sabendo. Um dispositivo daquele grupo que atua no Líbano, aquele grupo que começa com res e termina com bolá, atingiu um Beit Sefer. Olha, e assim, pessoal, o grande problema é que as sirenes não soaram, certo? E isso aconteceu ali em Haifa, ali mais especificamente em uma região ali chamada Nesher, ali em Haifa, certo? Eu nunca fui pra Haifa, Haifa é uma das três grandes cidades em Israel, né? Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Fica na costa ali, dizem que é muito bonito. Um dia eu irei para Haifa, mas ontem, né? Aconteceu essa... Muita gente falou, né? Eu vi vídeos de alguns amigos que moram em Israel, ali cerca de 200 dispositivos foram lançados, segundo informações, ali em Haifa, certo? E aí, atingiu um Beit Sefer, exatamente. E aí, pessoal, eu fico imaginando, eu fico imaginando... Eu nem fico imaginando, eu nem sei... Vamos falar sobre isso aqui, eu vou pedir o seu Ahab nesse vídeo, deixa aqui o seu Ahab, deixa o seu gostei. Eu não tô conseguindo nem concatenar as ideias pra falar aqui de tão... De tanto... De tanta... Raiva e... E seletivo... Esse povo que critica Israel é muito seletivo. Eu juro, ó, eu peguei um cafezinho e falei assim, eu não vou... Eu não vou ficar nervoso, eu vou fazer o vídeo, mas não dá. Não dá. Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a externar o que aconteceu, e ninguém fala disso... E ninguém fala disso, eu falo de mitas tradicionais, né? Pessoal, pelo amor de Deus, isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Esse dispositivo inimigo acabou entrando dentro de Israel, e aí nós temos um grande problema. As sirenes não soaram, porque, né, existe o modus operandi do sistema de defesa. Quando um dispositivo inimigo vem, o sistema de defesa identifica esse dispositivo, solta o alarme, certo? E depois intercepta. Se ele não for cair em uma área aberta, vamos assim dizer, tá? Então, assim, esse dispositivo cruza os céus de Israel, cai em um Beit Sefer. Eu tô falando um porque Beit Sefer é uma palavra masculina, tá? Ou uma Beit Sefer, você sabe muito bem, eu já te ensinei aqui, certo? Felizmente, olha só, a despeito da sirene não tocar ali, certo? Felizmente, o prefeito aqui, o prefeito de Nesher, que é esse município ali, disse que as crianças não ficaram feridas e foram transferidas para um outro jardim de infância após esse ataque. E aí, o mundo pede para Israel parar. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. O mundo pede para Israel parar. Eu tava vendo as palavras do presidente do Brasil. Eu fiz ontem um vídeo, né? O presidente do Brasil falou o seguinte. Olha como é seletivo o negócio. Ah, o presidente do Brasil falando. Ah, o presidente russo precisa voltar a andar pelo mundo tranquilamente. Ou seja, ele precisa conquistar o direito de andar livre pelo mundo. Ou seja, o presidente russo vai, invade a Ucrânia, começa um conflito e o presidente do Brasil vai e defende o presidente russo. Aí, Israel vai, se defende, sofre, desde o dia 7 de outubro, Israel já recebeu mais de 26 mil disparos. E o presidente do Brasil faz o quê? Critica Israel. Não, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão fazendo. E aí, nesse caso aqui que aconteceu em Raifa, eu não fiz vídeo ontem, porque eu já tinha os vídeos programados, mas, pessoal, pelo amor de Deus, olha isso. Então, aqui, sabe quando todos os erros convergem e conseguem atingir o seu objetivo? Felizmente, né? Então, vamos lá. Quais foram os erros? O sistema de defesa de Israel, aparentemente... Eu não sei se isso aqui são os destroços. Aparentemente, não, tá? O que está saindo aqui nas notícias é um drone do grupo T, que foi lançado do Líbano, atingiu o pátio de um Beit Sefer ali em Raifa. Foi o que disseram as autoridades. Ou seja, um dispositivo inimigo entra no espaço aéreo israelense, não é interceptado, as sirenes não foram suadas, atingiu a escola e, felizmente, eu acredito, Deus guardou essas crianças que estavam ali, certo? Então, assim, é óbvio, né? Isso vai ser investigado, por que que não... É que assim, pessoal, é o que eu sempre falo. Israel sofre tantas saraivadas que eu acho, na minha leiguice, eu acho que o sistema de defesa fica assim, ó. Fica sobrecarregado, sobrecarrega. Porque, de fato, o sistema de defesa de Israel não é capaz de interceptar 100%. Todo mundo sabe disso. E os inimigos também sabem. Por isso que eles lançam essas saraivadas. Saraivadas. Dezenas e dezenas e dezenas. Então, ontem foi um dia muito... Eu estou gravando esse vídeo terça-feira. Hoje é dia 12, tá? Isso aconteceu ontem. Segunda-feira, dia 11. E aí veio aqui essa notícia desse... Dessa Beit Sefer, né? Ou desse Beit Sefer aqui, certo? Que acabou... E tem imagens, obviamente. Obviamente não dá pra mostrar aqui, mas... Tem imagens aí do... Deixa eu ver se tem isso. Ó. Ó. É que eu não consigo mostrar, pessoal. Olha lá. Bateu no prédio. Bateu no prédio. E esses drones... Não são esses drones de filmagem, de festa, de casamento. São verdadeiras aeronaves... Com... Assim... Kamikazes, né? Então, é muito... Eu nem sei se eu vou... Olha, espero que eu consiga postar esse vídeo aqui pra... É... Enfim... Eu espero que eu consiga postar, tá? Eu vou tentar postar ainda... Ainda hoje, terça-feira, isso aqui, porque eu quero soltar. Porque, assim... Eu vi amigos do YouTube fazendo, mas a mídia tradicional... Há se fosse o contrário, né? Quando Israel faz uma operação em um Beit Sefer, lá no Líbano, lá na Fajira... É porque existem membros da organização ali. Mas aí, né? A manchete é... Israel... Olha, Israel faz a operação em um Beit Sefer. Aí, todo mundo... Quem não tá por dentro do assunto, fala... Nossa, mas Israel fez uma operação dentro de uma... Aí, né? Fica... Mas isso aqui... Por isso que eu falei no começo. Eu cheguei a pedir o arafo, mas aí eu cortei. Tá vendo, pessoal? É que, assim... Esses assuntos me deixam... Olha... É... Assim... Qualquer pessoa... De bem... Que tem minimamente dois neurônios, né? Como dizem aí, que conecta um com o outro. Fala... Não, não é possível. Cadê? Cadê o... Cadê aqueles comunicados dos países? Nossa, nós condenamos o que aconteceu e tal. Não, não tem. Porque, ó... 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 Ai, ai, ai... É isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá certo? E te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.